Torta de atum com massa leve e que derrete na boca e o recheio não vai ao fogo. Adicione 1 cebola picada, 1 tomate picado, 170 gramas de orvilha, 100 gramas de milho e misture bem. Em seguida, acrescente 340 gramas de atum ralado, salsinha e cebolinha a gosto, pimenta do reino e sal a gosto. Misture novamente e reserve. No liquidificador, adicione 3 ovos, 2 xícaras de leite, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de óleo e bata muito bem. Depois, adicione 2 colheres de sopa de amido de milho e 2 xícaras de farinha de trigo. Adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e bata por 1 minuto. Em uma forma untada e enfarinhada, adicione metade da massa e espalhe bem. Agora, adicione o recheio. Adicione o restante da massa e espalhe bem. Finalize com parmesão ralado por cima e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos.